O Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a violência no trânsito, foi lembrado em discurso do vereador Marco Aurélio Filho durante reunião plenária da Câmara Municipal. O parlamentar chamou a atenção para a campanha ao falar sobre o assassinato de um professor de 31 anos ocorrido na última semana, após uma briga de trânsito no bairro de Peixinhos, em Olinda. Não tem como a gente ficar omisso, se calar, diante, repito, da covardia que aconteceu na semana passada com o professor Marlon de Melo Freitas da Luz, de 31 anos. Por conta de uma briga de trânsito, Marlon foi covardemente alvejado por dois tiros pelas costas, diga-se de passagem, e não está mais aqui entre nós. É lamentável, senhor presidente. Mas eu quero terminar minha fala dizendo que eu confio demais na Polícia Civil, nas nossas entidades, mas enquanto parlamentar nessa casa eu não posso me calar nem ficar omisso à covardia que foi feita ao professor Marlon. E nós não iremos nos calar. E que isso destine, inclusive, senhores vereadores, que estivesse na pauta, na ordem do dia de hoje, um requerimento de nossa autoria, onde iremos fazer no final do mês nesta casa, uma solene em homenagem ao Mar Amarelo, em homenagem às pessoas e instituições que pregam a paz no trânsito. Nessa solenidade, nós faremos a entrega de uma premiação, de um certificado com o nome do professor Marlon, para que nós não possamos esquecer que existe, sim, um debate necessário que precisa ser feito em relação à segurança pública, em relação à segurança no trânsito, mas, acima de tudo, de como proteger os nossos cidadãos. Tchau, tchau.